o meu deus do céu vou arremessar nós aqui assim ver se eu consigo pegar ele ele está ali assim quando você está vendo um peixe de 50 e ele não quer ir na sua isso como é que faz? cadê ele? entrou safado tomada de linha bruta entrou galera persistência galera persistência eu vou passar a guarda persistência galera no visual galera faz hora que eu estou te vendo ali danado olha que peixe lindo galera quebra minha vara filho quebra minha vara filho bora filhote você entrou para o lado errado aí a máquina vai não entra o peixe aí nossa só no abril dentro tá aí galera mais um bruto do lago de Babacilândia meu parceiro Adriano aqui canta aqui vamos botar na régua ver quanto é que vai dar olha lá ó boquinha fechada 50 cravado aí olha que peixe lindo vamos dar vida ao peixe vamos botar na água o que é que eu disse que bicuda louca galera moço uma bicuda do tamanho que eu nunca nem tinha visto na minha vida caraca o que é que foi isso quase morri do coração galera moço de Deus vocês viram isso aí que pancada eu estou aqui ó tremendo caraca velho acompanha aí bora atrás de mais ae ou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL